E aí galera muito bom dia estamos chegando aqui para o nosso recomeço do nosso trabalho que nós paramos aí a 42 dias né a gente tá começando aqui novamente eu tentando fazer uma recomeço do nosso trabalho que nós paramos depois que eu fiz essa cirurgia aqui nos dois olhos e já estou me recuperando graças a Deus tá tudo tranquilo e hoje de forma cautelosa com muita calma e eu também já com saudade aqui do nosso trabalho a gente vai começar a partir de hoje o nosso a nossa mensagem do futebol amador as informações do futebol amador para todos vocês né de uma paradinha aí mas a gente vai recomeçar tranquilo com muita força né ainda não ainda não é ainda não é 100% de aproveitamento mais uns 70% ainda para gente então recomeçar o nosso trabalho definitivo lembrando que a nossa rádio aí está no ar direto né a nossa espaço FM eu não deixei nada atrasado procurei fazer a programação todinha e você pode acompanhar nossa rádio aí através da do nosso aplicativo você passa aí o no Play Store espaço FM e você tem toda a nossa programação bacana também os nossos áudios nossos vídeos vocês devem poder acompanhar no nosso canal do YouTube se inscreva no nosso canal do YouTube vai lá se inscreva dê aquele joinha e participa ok galera então assim com a bênção de nosso Senhor Jesus Jesus Cristo Deus do comando eu sou a Cisar ao Ilda aqui você daí está no ar a partir de hoje nesse dia 24 de abril do ano de 2021 hoje é sábado né hoje foi uma edição especial que eu excluí pra gente é que o que eu escolhi pra gente então é começar o nosso trabalho de uma forma tranquila lenta passada e eu levar até pra vocês o nosso o nosso esporte amador aqui na nossa cidade São Luís do Maranhão ok se você quiser participar e também você pode ligar para o número 9 92 25 42 02 posso também citar um recadinho do que tá acontecendo aí no seu bairro com seu futebol amado é bem galera depois dessa parada é eu não de lá para cá eu não eu parei realmente por completo para fazer a cirurgia e outros tratamentos inclusive tomei até a vacina primeira dose e o futebol ficou não na minha parte de informação ficou um pouco parado mas a gente recomeça hoje e o grande destaque desse final de semana é a final da Copa União que é promovida aí pelo departamento de esporte amador lá da Vila São da Vila Sarney que tem a coordenação aí do presidente Francisco pelo qual quero mandar um grande abraço a ele agradecer também pelo convite para mim estar na final mas não vai dar para mim porque eu também não posso pegar sol e eu tenho que seguir as recomendações médicas né para evitar problema e eu me recuperar bem e nós voltarmos com força total bacana a visão aqui estamos recuperando aos pouquinhos leve mas Deus quiser vai dar tudo certo bacana então na Vila Sarney de semana meu amigo meu amigo Francisco grande abraço bom dia você pode participar também para dar a sua informação quiser bater um papo comigo aqui no 92 25 42 02 e a gente então conversa com você também falando aí do que vai ser qual é a festa programada para este final de semana aí no aí na Vila Sarney né no no Campo de São Cristóvão e duas equipes vão fazer aí a grande final grande festa lá na Vila Sarney equipe do Praça e equipe do veterano também quero aproveitar mandar um grande abraço ao meu amigo grande Luiz Carlos né que o Luiz Carlos está apoiando lá a competição dando uma força principalmente do que se se refere a arbitragem que o Luiz Carlos é um grande conhecedor do 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 futebol e ele sempre está aí apoiando os alguns departamentos pela qual recorre a ele para dar aquela força como é Vila Sarney Alto do Calhau Vila Fialho o próprio residencial Alonso Costa e é claro a Vila Luizão né onde ele lá é o que comanda o futebol de lá bacana o departamento de esporte amador da Vila Luizão que tem a coordenação aí do presidente Luiz Carlos que vem realmente durante esse tempo todo fazendo um grande trabalho sendo respaldado de forma brilhante com todos os torcedores esportistas holocaustes bacana então olha só galera final de semana aí ó a Vila Sarney é a grande pedido um grande jogo uma festa que eu tenho certeza absoluta que dentro do que foi protocolado aí pelo pelo governador e as autoridades médicas seu Francisco segue da forma que ele e que ele está conseguindo fazer e é óbvio que a torcida toda vai também colaborar um pouquinho aí para que não haja aquela aglomeração que pode prejudicar né e tem que seguir é usando as máscaras lavando as mãos com água e sabão usar o álcool em gel e também claro né o aglomeração evitar um pouquinho de distanciamento social também é outro fator fundamental para nossa segurança e para nossa saúde então olha só hoje hoje não amanhã dia 25 tem de um lado o veterano time invicto né o time aí tá nota 10 e do outro lado tem o time do plaza dois times que pelo que eu vejo das informações que eu recebo foram times que conseguiram fazer a melhor campanha olha que espancaram aí o americano né é de um americano grande a grande força do futebol aí da da área da área da da Vila Sarney né então o time que se ficou para trás com essas duas fotos significa que a o potencial de aproveitamento lá da competição vem de 100% parabéns ao seu Francisco aí que está conseguindo fazer essa grande proeza então olha só de um lado o veterano time victo e do outro lado o time do plaza como chegar até aí muito bem no domingo passado dia 18 pela semifinal a equipe do juventude empatou em um a um com plaza era semifinal time do juventude muito bem entrou tranquilo para enfrentar o plaza e no equilíbrio do jogo empataram em um a um aí foi para os fãs que tem que sair um para final e o time do do plaza venceu por 5 a 3 a vida atrás desse jogo aí foi do do grande geovã lopes que teve é que teve o companheiro o alô o alô bom dia que tá falando o seu francisco bom dia olha eu já estou aqui na linha com o seu francisco e ele então vai falar nas palavras dele detalhar e contar um pouco dessa história fazer um levantamento até agora do que foi essa final de campeonato ali na vila sarnei levada de uma forma brilhante seu francisco e essa competição que chega a seu final com certeza com grande brilhantismo e um profissionalismo que só você consegue fazer aí com toda essa rapaziada desportiva da vila sarnei bom dia bom dia eu posso te dizer que pra mim é um esse momento é um prazer imenso até agradecendo os clubes e participantes arbitrários e pessoas que divulgam a gente tem um grande prazer e um grande prazer e um grande prazer e orgulho dessa final que tá muito divulgada e que tá muito falado e foram três meses de muita emoção de muitos jogos com muita com muita disputa e chegou dois times que melhor se apresentaram e fizeram por onde chegaram a reunião é uma grande final inédita até pelos dois aí a gente espera que venha ser o melhor ou o que der mais forte e que a gente permita e com a grande brilhante para a competição durante seu percurso eu acredito que vai ser porque nós temos uma arbitragem, uma grande arbitragem amanhã com certeza de seu agandão e seu agir assistente e eu acho que esse carro deve estar por aqui dizendo que eu não posso entregar pessoalmente uma homenagem que eu tenho mas não vai faltar oportunidade com certeza vai ser guardado e ele vai chegar na hora com certeza certo sr. Francisco esse tipo de veterano é de onde? na intropéria na intropéria e o que eu tenho 7 e. cê described cê um peio e o barbó e o barbó Quem for o campeão vai levar o quê? Quem for o campeão leva 5.400, faz um belo troféu e medalhas ao melhor goleiro, um troféu e o técnico campeão também tem um troféu. É uma boa premiação. É uma boa premiação. O vice-campeão leva o quê? O vice-campeão leva 6.600, mais troféu e medalhas. E olha que você vai ter a possibilidade de ver se a gente vai postar as fotos aí. E é 2-0 para o Felipe. E as medalhas são muito lindas. Eu mandei fazer a caráter. Mandei fazer lá na coave. E pode ter certeza que é uma bela premiação. Muito bem. São Francisco, terminando essa competição, o senhor já tem algum projeto? Ou por enquanto vai acalmar um pouquinho aí? Não, meu amigo, nós temos a competição do segundo semestre. Certo. A gente começa reuniões agora em maio, para começar no dia 4, 5 de julho, 1º de junho de julho. Certo. Tanto o bairro como o principal. É porque tem umas equipes aí que vão participar do inter-bairro e começa também amanhã, né? É, nós temos o... Mas nessas equipes que vai estar na final, só tem jogador dos outros equipes. Sim. Mas em terá nenhum, tá. E a gente tem o... No segundo semestre, nós temos a... É o americano, o Atlético Maraná de Canaã, o Cruzeiro, o Tiri. Algumas equipes que estão na competição que vem para o campeonato do segundo semestre. Mas até lá, com certeza, o Inquerbal já está chegando ao seu final. E a gente tem que começar no primeiro domingo. Nesta semana de julho, a gente começa a competição. Quarenta ao sábado e a principal no domingo. Certo. Bom, Sr. Francisco, o que é que o senhor espera dessa final e a sua avaliação geral? Olha, eu espero um belo jogo, uma disputa entre as duas equipes e que essas equipes discutem, se preocupem em jogar bola e tentarem vencer o jogo. Eu acho que isso aí é que a gente espera das duas equipes pelo brilho e pelas grandes equipes que são. São duas grandes equipes que jogam cada uma no seu estilo. O veterano é um tipo aguerrido. O prazo é um tipo moderado e que toca muito bem a bola e que sabe o que quer. Então eu acho que vai ser um grande jogo e uma final. Muito bem. Essa final não foi lá no campo do Pelado, né? Não, não. Essa final vai ser aqui no campo do São Cristóvão, na Vila Industrial. Muito bem. Sr. Francisco, eu quero lhe agradecer por tudo. Valeu, parabéns. Que Deus dê tudo. Deus lhe abençoe. Que dê tudo certo aí na competição. Eu sei que vai dar. Já está dando, né? E a gente torce. Com certeza. E eu quero só depois saber aí quem foi o grande campeão, o artilheiro aí da competição, né? Porque já tem um artilheiro aí, não tem? Olha, eu acho que é um artilheiro, cara. Vai ser num sorteio pra saber quem leva o troféu. Eu tenho quatro jogadores com quatro gols e todos os quatro estão fora. É a competição. Então, desses que vão jogar amanhã, não tem nenhuma chance porque um jogador tem mais gols e o outro tem três. Mas pra ele ser o artilheiro, ele tem que pegar a quatro porque como ele está na final, ele leva o troféu. Tá certo, então. Seu Francisco, muito obrigado pela... Breve, se Deus quiser, vamos recuperar por completo aí. Nós vamos chegar aí. Eu vou continuar aí. Aliás, nós juntos vamos continuar fazendo o melhor do esporte aí dessa região da Vila Sanei e a de Assença, ok? Eu é que agradeço a sua atenção, a participação e a divulgação e o bom trabalho no futebol amador. Boa sorte e boa recuperação aí. Tá bom, seu Francisco. Obrigado. E boa sorte amanhã. Muito obrigado. Vou acompanhar daqui, viu? Tá. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Tchau. Aí, meus amigos, esse aí foi o seu Francisco, presidente do Departamento de Esporte Amador da Vila Sanei. Já deu cinco mil reais aí de premiação e é um bom prêmio, né? É um prêmio bacana aí pro grande vencedor aí da competição. Olha só. Ó, tá de parabéns, né? É um campeonato que as equipes todas, baseado no que cada uma vem fazendo, principalmente pra chegar nessa grande final aí, a gente observa que teve uma, vamos dizer assim, uma disputa pela luta pelo título e grande potencial das equipes que participam, né? É um aproveitamento com certeza bom pras equipes chegarem aí. Então, olha só, galera, amanhã, dia 25, também vai começar aí a 28ª Copa Interbarro de Futebol. São mais de 56 equipes aí amanhã que estão brigando aí pelo título de campeão, né? A equipe do Resenha, que foi o grande campeão no passado, na competição passada, vai estar presente lá, né? Agora, uma coisa que eu observei, uma observação, vamos dizer assim, que eu faço diretamente da competição, que o tipo do Botafogo não participou, né? E é uma equipe que não costuma estar fora em competições de grandes níveis, né? Grande nível, como é a Copa Interbarro. Agora, por que que o Botafogo não participou? O Botafogo teve um problema no ano passado. A equipe não era pra estar na final, mas aí foi de desencontro com o regulamento da competição, que apresentou jogadores profissionais a mais, e isso fez com que a equipe ficasse fora, né? E este ano, a equipe não vai estar presente lá, né? Isso é lamentável. A grande equipe do Botafogo, um dos grandes representantes aí do bairro do Anil, e que então, este ano, não está na Copa Interbarro. É isso aí, né? Bola pra frente. São 56 equipes que entram em campo amanhã para brigar pelo título da 20ª Copa Interbarro de futebol. Com certeza, o público esportista vai brilhantar amanhã com essa primeira rodada da Copa Interbarro. Mas eu digo pra vocês que a grande pedida da minha manhã é a grande final lá da Vila Sarney, né? É, o veterano, o time maço que vem aí, o time invicto, pegar a equipe do Plaza lá, do quebra-porte. Eu acho que com certeza amanhã o quebra-porte vai estar em peso lá, torcendo aí pelo Plaza, né? E Itapera, claro, né? O veterano, né? Eu não sei se esse veterano é o mesmo que participou aqui da Copa do Campeonato de Márcio do Santo Antônio. Eu não sei se é o mesmo. Eu não sei, né? Porque eu fiz a cobertura também lá no Campeonato do Santo Antônio e lá tinha o veterano de Itapera, né? Tenho até uns contatos da rapaziada de lá, mas como eu não pude ainda, dei essa paratinha para eu entrar em contato com ninguém para saber se era a equipe lá do Itapera. Eu não sei se é o mesmo time, né? Se for, está de parabéns. É uma grande equipe realmente, um time que tem um alto poder ofensivo, que eu vi pelo que ele apresentou aqui. o Plaza eu não conheço muito, mas eu acredito que pelo jogo, pelo empate de um a um com a equipe do Juventude partiu para os pênaltis, significa que o Plaza entrou realmente de uma forma muito bem equilibrada para ficar o Juventude. No outro jogo, foi a ver do veterano vencer por 2 a 0 a equipe do Havaí. Então o Havaí, que também é uma boa equipe, não suportou aí a pressão forte do poder ofensivo do veterano e perdeu de 2 a 0. Essa arbitragem lá foi do grande, do grande Hélio Domingos, um grande abraço a meu amigo Hélio Domingos, auxiliado aí pelo César, pelo César Almeida e também pelo grande César Boaz. Grande abraço a dois assistentes, grande nome. Olha, esse jogo vai acontecer, essa final vai acontecer ali no campo do São Cristóvão, tá? Vai acontecer lá no campo do São Cristóvão e com certeza lá... Muito bem, 28 é, tem jogos mesmo bacana, tô tirando assim para a gente dar uma visão melhor, né? Olha só, aí o jogo entre a final do campeonato entre Plaza e veterano vai ser amanhã a partir das 9 horas lá no campo do São Cristóvão, tá? Lá no campo do São Cristóvão, lá na Vila Industrial e vai ter a arbitragem do grande Arlan Brandão. Arlan Brandão é um, pra mim, um dos melhores sábados de futebol amador aqui de São Luís. Tom do Apito, inclusive, né? Já foi... Já foi aí contemplado, contemplado pelo trabalho que ele fez. Tom do Apito. A assistência aí vai ser do grande Raelson e do grande Luís Carlos. Então, com certeza, é um trio de respeito, um trio de qualidade, que vai estar para um futebol de qualidade também, que é a grande final. A grande pedida, realmente, para esse domingo vai ser a festa do futebol amador lá na Vila Sarney, concluindo aí. Então, gente, como eu falei, amanhã também tem aí o campeonato lá da... Abrindo aí a... A 20ª Copa Interbarro de Futebol. São 56 equipes que entram em campo amanhã. Eu também quero aproveitar e parabenizar a equipe do Canarinho, que hoje também vai participar lá, né? Olha, o Canarinho aí. Hoje o Canarinho faz aniversário. Parabéns a toda a diretoria, todos os torcedores, todas as equipes, todos os jogadores, todos aqueles que fazem a família Canarinho lá da Vila São Luís. Então, um grande abraço a todos vocês, galera. Parabéns e boa sorte aí nessa competição que é a Copa Interbarro, que também vocês já vão começar amanhã. Eu não tenho ainda a tabela dois jogos lá do Interbarro. Na hora que eu pegar, vou divulgar aqui para vocês. Eu quero lembrar para vocês também amanhã. Amanhã nós vamos começar com o nosso programa. Amanhã não. Amanhã, segunda-feira, a gente também retornar na nossa resenha esportiva na rádio, tá? Inclusive, esse programa aqui eu vou repetir na rádio, vou repetir, tá? E vocês podem acompanhar o nosso programa aí no nosso canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal do YouTube, vá lá, se inscreva, dê aquele joinha, faça seu comentário, baixe o nosso aplicativo aí no Play Store da Rádio Espaço BFM, dê uma olhadinha no nosso site e, enfim, você vai voltar a ter toda a informação do futebol. O Parque Jair também tem uma rodada amanhã, mas eu não tenho aqui os jogos. Vou ver os jogos para a gente estar preparado e deixar tudo bonitinho para que amanhã a gente... Amanhã não, porque segunda-feira a gente vai dar esse sigilo esportivo. Em Apicônia Sul tem uma final amanhã também, né? Meu amigo Johnson já me disse que vai ter uma final amanhã, que é a final do campeonato da Copa Cabeceira, que lá de Cabeceira mesmo, dessa região, que também ficou paralisada em função da pandemia e dos decretos do governo. Então ficou paralisada, mas deve retornar nesse domingo também. Meu amigo Jamil Dabreu, que está aí com a sua competição, né? Ali na Matinha, que já deve também, já está se articulando aí para a segunda rodada para os jogos que irão acontecer a partir de amanhã, então, com o campeonato. Tem também aí a final, a final lá da Treze Dela, da décima terceira Copa de Futebol Master, que é promovida aí pela Liga Desportivo da Treze Dela. Meu amigo, o grande... Opa, e aí? Bom dia, meus nobres, Denílson Medonça. Um grande abraço. Obrigado aí pela sua audiência. Chiquinho Campos, um grande abraço a todos vocês aí, galera que nos acompanha. Eu estou aqui me recuperando aos pouquinhos. A visão ainda está... Ainda a 70% para a gente voltar ao normal. Nós vamos voltar ao normal, se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos e a gente começa. Então, meus amigos, como eu falei, parabéns aí à grande equipe do Canarinho, que faz aniversário. Parabéns, galera. Parabéns para você. Amanhã vamos fazer festa. Eu vou botar uma musiquinha amanhã. Amanhã não, no programa de domingo. Aliás, no programa de segunda-feira, eu vou botar uns parabéns para a equipe do Canarinho, que fez aniversário. E a gente retorna. Então, o programa de hoje foi apenas o recomeço do nosso trabalho, tá? Foi o recomeço do nosso trabalho. Você pode participar também pelo telefone 92 25 4202. Aí você liga e você fala aí do que está acontecendo no Campeonato 6. Você também pode... Ainda não estou mexendo no dígito ainda. Não estou escrevendo ainda, por enquanto. Mas a gente vai voltar. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, um grande abraço ao meu amigo Éber Moreira, ao Galdino Silva, ao Reginaldo Lisboa, e ao Edmilson Correa. Um grande abraço. Obrigado aí pela audiência de vocês, que nos acompanha aqui no nosso canal do Facebook. Meu amigo Jovem Nilton. Jovem Nilton, grande abeis, abeis de futebol. Um grande abraço. Obrigado aí pela sua audiência, que está participando com a gente aqui na nossa folha de umador, na nossa resenha esportiva, aqui na nossa página do Facebook. Então, galera, mais uma vez eu estou pedindo para vocês aí, baixe o nosso aplicativo da rádio, que é 24 horas do mar. Você tem uma programação bacana de música, esporte, informação, jornalismo, tudo. Esse tempo todo que eu passei parado, eu passei um pouco refletido, pensando como é que a gente pode melhorar. Inclusive, eu não parei. Inclusive, eu não esqueci que nos programas anteriores, inclusive a nossa edição de hoje, é a nossa edição de número 6666. Olha, 66 programas. Tivemos uma parada de 42 dias, mas a gente retorna de forma cautelosa, de forma lenta. Ainda não posso dar aquele... Mas a gente vai aqui levando. Então, galera, então, olha, a bola já vai rolar, já está rolando. Mas, desde o final de semana, é a grande festa do futebol, do final do campeonato lá da Vila Sarney, Copa União. A abertura aí da 20ª Copa Interbair, enfim, o futebol amanhã vai estar em todos os campos da ilha. Tem o campeonato lá do Partido de Aís, sua segunda rodada, tem o campeonato lá de cabeceira, final do campeonato. Tem também o aniversário do time do Canarinho. Mais uma vez, parabéns a toda a equipe do Canarinho, que está aniversariando. Parabéns, toda a diretoria, as equipes, jogadores, torcedores aí do Canarinho. Tem também o campeonato lá do Cumbique, que também deve estar retornando às suas atividades. Aproveitando também logo o embalo, eu quero falar também dos departamentos que já vão começar a trabalhar. A Curitiba, do meu amigo Vitório Pessoa, que, vou repetir novamente, por aclamação, foi eleito o grande presidente para essa gestão de quatro anos lá no Bacuritiba. Meu amigo Palheta, parabéns pelo seu trabalho durante toda essa gestão. Fez aquilo que tinha que fazer, agora entregou aí para o grande Vitório Pessoa. Bom, lá no Anil também, já tem uma nova administração. Meu amigo Carlos Magno, o grande Maguila, vai começar a fazer lá um grande trabalho lá no Anil. Meu amigo Luiz Carlos, lá na Vila Luizão, que vem aí lutando para ver se consegue fazer o... tentar uma boa reforma ali no estádio da Vila Luizão, para começar suas competências. Meu amigo Santana está lá também preparando o estádio Moreirão. O grande José Carlos, lá na Vila São Luiz, está preparando também lá o grande tapete do futebol, o estádio Barão de Caxias. E também, olha só, lá na Vila Fialho, eu não fui informado, não estou sabendo, mas eu vi na televisão aí que lá também foi entregue o... Pois é, lá também o estádio lá do futebol amador da Vila Fialho foi entregue, né? Muito bem, então está de parabéns aí a todos os torcedores de esportista, a comunidade, enfim, lá da Vila Fialho, né? Eu queria, depois, meu amigo grande Genilso, o grande Genilso China, se ele estiver acompanhando o programa, que eu sei que ele está, porque esse programa, ele está indo simultaneamente para o nosso canal do YouTube e também no nosso canal do Facebook e também no Instagram. Então, nós estamos aí em cadeia para todo mundo. Então, de um lado, a galera toda que está no Instagram está me assistindo, o pessoal que está no YouTube também e o pessoal que está aqui no Facebook também, tá? E a Folha do Amador, né? A Folha do Amador, inclusive a Folha do Amador. Eu quero agradecer a todos vocês aí, galera, aí da Folha do Amador, que realmente estão me acompanhando, prestigiando aí o futebol amador. Eu quero mandar aqui um grande abraço a toda essa galera da Folha do Amador, principalmente quando me perguntaram qual foram os times que vão fazer a final lá da Vila Sarney, como eu falei, estou repetindo, já falei que a maior pedida é amanhã, vai ser o veterano e o plaza. Esse veterano aí é lá de Itapera e o plaza é lá do quebra-porte. Meu amigo Osmar Santos, Osmar, é, Osmar Santos, é lá do, é, Osmar, não, Osmar Boliviano, é, Osmar Boliviano lá do quebra-porte, ele que é o presidente de lá também. Ah, a gente está de parabéns pela grande competição que é realizada lá. Meus amigos, chegamos ao final da nossa edição, da nossa resenha esportiva, nessa edição especial de hoje. E eu volto, se Deus quiser e Deus quer, nós vamos estar na segunda-feira, na nossa resenha e também na rádio. Então, a todos vocês, um grande abraço, muito obrigado pela atenção, meu amigo Chiquinho Campos, meu amigo Francisco, presidente aí lá da Vila Sarney, do Departamento de Esporte, quero desejar uma boa sorte e boa sorte também a todas as equipes que vão participar amanhã da 20ª Copa Interbar de Futebol e também ao time do Canarinho que faz aniversário. Um grande abraço também ao meu amigo Luiz Carlos, presidente aí do Departamento de Esporte Manoel da Vila do Zão. Meu amigo Zé Grandão, um grande abraço, valeu, obrigado aí pela sua audiência. Meu amigo Heber, o Heber Moreira, um grande abraço, muito obrigado. Você sempre está nos acompanhando. O Anderson Luiz, a você, meu querido, um grande abraço. Eu vou ficando por aqui. Então, a todos vocês aí, bom dia, que vocês tenham um bom final de semana. Se cuidem, vamos nos cuidar que a coisa não está muito fácil. Vamos seguir os protocolos. Valeu então a todos vocês, um grande abraço, bom dia, bom final de semana e até segunda-feira.